Boa noite meus queridos, estou aqui no Modern Warfare 2, esse modo aqui é de dominação, a gente tem que dominar os pontos, capturar, são 32 pessoas para cada lado do time e uma guerra do caralho, então a gente vai tentar dominar os pontos e está aí, só agora, 32 para cada lado Obrigado que esse modo tem veículo muito pesado, então você tem que ficar dentro dos prédios, senão você vai acabar morrendo, tá ligado? Eu estou jogando na beta, tá? Essa é a beta aberta para o pessoal, acho que vai ser dois dias, não sei, mas vamos lá Esse modo aqui é louco pra caramba, é muito de cara para todo lado, tá ligado? Então vai ser sinistro Tem cara pra caramba tirando de nós, então bora Ó, tá aqui de guerra, aqui, vim lá, vim lá Bom dia galera, bom dia galera, vamos que vamos Opa, bom dia, bora Caramba, ó o Tobias atrapalhando o vídeo aí Certeza que é o Tobias, atrapalhando o vídeo aí Foda, viu? Só bora rapaziada Ó, tem cara invadindo aqui o B já Ah, meu Deus, morri bem sniper, mano Que isso, cara, devia matar o cara Ia, falha o cara na água de sniper, mano Que isso, rapaziada, que roubado Nossa, meu Deus, cara, muito cara Mano, olha as minas dos caras, viado Mano, olha as minas dos caras, viado Obrigado pelo follow Vinic, Vinic, não sei como tá Nossa, muito cara, muito cara, mano Em todo prédio, eu não vou conseguir jogar essa porra Não vou conseguir matar ninguém, essa merda Tá muito difícil, cara, ali Aquele ponto ali tá impossível Morreu o Vinic, morreu Morreu todo mundo E agora pra voar? Ah, morri, mano Cara, é muito prédio, mano É muito prédio Jogo louco Olha, rapaziada É muito prédio Já tá ativendo Já tá ativendo Já tá ativendo Já tá ativendo Genético demais Nossa, os caras tá tudo nos prédios, mano Não dá pra fazer nada, cara Isso Isso Olha, cara lá, né? F*** 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 Ah porra, quase leve de naipe. O que é isso? Essa zona segura, os caras ainda estão ganhando da gente mesmo, boqueta de jogo roubado Ah, o cara tinha mais cara aqui em cima, respawnou no cara Meu amigo O que é isso? E agora por som Você escuta tudo mas não escuta a parte direito Bora rapaziada, só bora, mata geral Mata geral Entra em santo, julho Juro O cara tava atirando Não sei pra que ponto agora Caraca, olha o cara campeando aqui em cima Ah, ele é atrás, mano Ah, entrou junto com nós, meu Deus Caralho, esse cara tá bem posicionado, hein Porra, meu Caralho, esse cara tá bom Meio Quase, hein rapazado, estamos quase ganhando E aí E aí E aí E aí E aí E aí Uau, oi A arma de perto é horrível, mano Tá foda, hein rapazado Eu sou o que mais tem kill na equipe Mas, porra, 17 kill Eu sou o que mais tem kill quase numa partida toda Mas, porra, tá difícil, mano Muito cara, tá difícil dominar Tá difícil tudo, cara Muito cara, mano Vários prédios diferentes do lugar Olha isso, ó, você olha pra um lado Você olha pra um lado, tem um, mano Os caras camperando, velho Camperando posição Meu Deus, dá ódio, dá ódio Dá ódio, dá vontade Tadinho Tadinho Oxi, o cara, mano Eu pensei que era aliado Pensei que era aliado, mano Pensei que era aliado Olha isso, mano Tirei nas pernas do cara Tô ficando muito fero Sai daí, cão Tô ficando muito significativo Tive uma obra Eu sei Tive uma obra Tive uma obra Tive uma obra Ileva Tive um Tive um Tive Tive Segura não. Esse cara não está para cá, está lá para ver É, até aqui tem Zé Carrinho O que é de guerra aqui rapaziada? Não, 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 não Não dá, o Dork era me xingando. Tá vindo um tanque pra cá. Perdemos ainda, rapaziada. Pegamos pra lá atrás. Também, olha o time dos caras. Aí fica difícil, rapaziada. Olha o time dos caras aqui. Defendi 4 lugares, morri 16 vezes. Beleza, morri bastante, mas matei 24, irmão. Caralho. Mas é isso, rapaziada. Se inscreve no canal, deixa o seu like e é nóis. Se moda a lua.